O Dia Batista de Oração Mundial se aproxima e neste ano será realizado no dia 1º de novembro. O tema é Vida Corajosa, baseado no texto de Hebreus capítulo 13, versículo 6, que diz assim Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei, o que me pode fazer os homens? Por todos os lados, nós somos pressionadas, mas não desanimadas, ficamos perplexas, mas não desesperadas, somos perseguidas, mas não abandonadas, abatidas, mas não destruídas. Precisamos de coragem para viver pela fé, mas essa coragem não provém da confiança que temos em nós mesmos, e sim da certeza de que não estamos sozinhas. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que tem nos chamado e nos capacitado como mulheres cristãs, com a missão de levar adiante a mensagem da cruz. Corajosamente, nós mulheres batistas, ao redor do mundo, temos correspondido ao chamado de Deus, e anualmente nos reunimos no Dia Batista de Oração Mundial, para orar e contribuir com projetos sociais que abençoam vidas. Convidamos você a corajosamente se juntar a nós em oração. Que tal umas dicas para dinamizar esse dia? Para realizar o Dia Batista de Oração Mundial, leia o conteúdo do programa, que se encontra na revista Visão Missionária, do quarto trimestre. Defina qual duração do encontro. Uma hora? Duas? Ou, quem sabe, uma tarde inteira? Onde será realizado? Na igreja, numa casa ou através de videoconferência? Escolha quem ministrará o estudo Vida Corajosa, que se encontra na página 72. Convide duas mulheres para contar as histórias das mulheres corajosas, que está na página 74 e 75. Faça slides com os projetos sociais apresentados no programa, para que as mulheres saibam como as suas ofertas estão sendo investidas. Elabore cartões ou slides com os motivos de orações das páginas 77 a 80. Convide as mulheres da sua igreja e, juntas, aproximem-se do trono da graça no Dia Batista de Oração Mundial. Contamos com você para dinamizar esse trabalho com as mulheres da sua igreja. Juntas em Cristo, podemos muito mais! Legenda Adriana Zanotto